Oi pessoal, tudo bem? Estava com saudade de vocês, já tem um tempinho que eu não gravo, mas hoje eu trouxe um lançamento do Boticário que traz uma proposta de positividade, uma proposta de alegria, né? E eu estou falando simplesmente do Egeo Dolce Colos. Olha que lindo o frasco, gente! É uma fragrância que é classificada como um florental frutal e nas notas de topo nós temos o morango, a mandarina e o cardamomo, nas notas de corpo nós temos pink peônia e o jasmin sambac e no fundo nós temos o musk, o cedro caramelizado e o mousse de framboesa. Gente, o Boticário traz uma ideia com essa fragrância e aqui na caixinha ela tem a estampa que traz a Sweet Colors do tie-dye, que é uma técnica artesanal de tingimento das roupas e que foi muito utilizada nos movimentos hippies da década de 60, de 70 e que hoje traz um contexto um pouquinho diferente diante dessa situação que nós estamos passando com o isolamento e a ideia do Boticário é essa, trazer alegria para quebrar essa seriedade nessa situação que nós temos passado, tá bom? O que eu posso falar dessa fragrância, gente? Aqui logo de saída A saída dela é muito gostosa, eu sinto um morango, um tanto quanto geladinho, é uma fragrância bem fresca, você percebe o adocicado e logo em seguida eu já consigo sentir essa nota de framboesa, tá? Tem essas descrições das notas, né? Que tem essa saída, esse corpo, esse fundo, mas aqui o que eu percebo de imediato é o morango com a framboesa e o toque levemente floral, gente. Eu gostei bastante da fragrância, tá? O Boticário traz essa proposta mesmo dessa versatilidade, é um perfume que você pode usar durante o dia, em qualquer momento, inclusive durante o calor, é isso que eu achei interessante, tá? Uma proposta de um adocicado que pode ser usado no calor e no verão, então ela veio assim, no momento certo para a gente usar e abusar e aí que está o segredo da fragrância, você pode realmente tomar um banho dela porque é um adocicado, frutado, que não vai incomodar as pessoas, pelo contrário, é uma fragrância muito agradável. O floral dela eu sinto ele muito sutil, é muito suave e tem um fundinho de cedro caramelizado que é só para dar uma sustentação. É muito sutil, para falar a verdade. O que vai predominar, para mim, no Egeodote Colors, é o morango e a framboesa. Na descrição fala que tem mousse de framboesa. Gente, eu não sinto essa fragrância cremosa, tá? Eu sinto ela de fato assim, um morango, com essa framboesa, é bem fresco, adocicado, mas não é nada cremoso. Então assim, esse mousse eu não consegui sentir da forma como foi passado não, tá bom? De fato é versátil, tá? Então, o Egeodote Colors é um perfume que pode ser usado por crianças de 9 a 100 horas de 90 anos. Sinceramente, gente, é uma fragrância muito agradável. Durante os dias que eu testei essa fragrância, ela exalou aproximadamente por 30 minutos na minha pele e o tempo de fixação não passou de 4 horas, gente. Então eu tenho só elogios para o Egeodote Colors com a observação do tempo de fixação. Eu, se eu pudesse pedir ao Boticário que melhorasse essa questão, seria algo que eu colocaria, tá? Esse tempo de fixação poderia não intensificar a fragrância, porque a fragrância está na medida, é um adocicado na medida, está perfeito, porém, eu gostaria muito que o tempo de fixação fosse maior, tá? Porque durou apenas esse tempo de 4 horas na minha pele. Lembrando que a fixação é algo pessoal, né, gente? Vai variar de pele para pele. Tem pessoas que relatam que ele tem fixado em média de 5 a 6 horas. Na minha pele foi apenas 4 horas. O que eu vou fazer com relação a isso é o que eu costumo fazer com todo o perfume que não fica muito tempo em mim, né, não dura muito tempo. Eu guardo ele no armário, eu deixo ele fechadinho por algum tempo, se for necessário, né, por um ou dois meses. E novamente eu testo porque costuma melhorar, tá? Vamos ver como vai ser, né, e se de fato ele tiver uma melhora nesse tempo de fixação, eu volto nos próximos vídeos e falo pra vocês. Em matéria de fragrância, ele está aprovadíssimo. É um perfume que eu vou utilizar muito nesse calor, gente. Só de saber que eu posso tomar um banho de um perfume que tem esse cheiro gostoso, frutado, sem incomodar as pessoas, isso pra mim é excelente, tá? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu quero pedir que deixem o seu like, compartilhem o vídeo. Um beijo pra todos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí